Boa tarde a todos Já há algum tempo que eu não faço nenhum vídeo Neste caso eu vim fazer aqui um vídeo Não sobre o Azure OS Neste caso vou fazer um vídeo sobre o Linux Mint Não vou fazer nenhuma review Não vou mostrar nada de novo Nesta versão do Linux Mint 18 Aliás 19 Tara que está aqui instalado Neste caso Vamos fazer Vamos Desinstalar aqui o XFCE Neste caso o XFCE como pode ser o CINAMON Ou o MATE Qualquer outra interface gráfica E vamos Instalar aqui o KDE Como vocês sabem O KDE Na versão 19 Não está disponível Não é disponibilizado pela mente Ok Só temos Só temos MATE CINAMON XFCE Ok meninas Então vamos começar a fazer isto Finalmente Temos aqui é uma instalação Completamente normal Do XFCE Aliás do Linux Mint Não fiz qualquer alteração Está tal e qual como foi instalado Simplesmente Simplesmente fiz algumas atualizações Porque esta instalação Já foi feita já há uns dias E Tinha algumas coisas aqui para instalar Para atualizar alguns pacotes E foi só o que eu fiz Portanto Isto é É muito simples Basicamente Temos que remover todos os XFCE Se preferirem Removê-los Não é necessário Mas removendo o XFCE Ou o CINAMON Ou o MATE Se quiserem instalar o KDE Eu recomendo que o façam Para que não haja mistura de pacotes Que por vezes pode provocar Algumas Incompatibilidades Portanto A primeira coisa que temos a fazer Temos que abrir o nosso Browser Abrir aqui o Browser E vamos adicionar o PPA Do Kubuntu Backports Para apaiar o Kudut Para apaiar o Kudut Backport Vamos adicionar aqui Ok, já está já adicionado o PPA. Agora vamos atualizar, vamos fechar aqui que não precisamos mais disso, vamos atualizar a Software List, os repressores disponíveis, ok, portanto tudo aqui está feito, vamos sair em toda a interface gráfica, a combinação de teclas é CTRL ALT esquerdo F1 ou F2, se estiver no VMware ou em máquina real, em hardware real, é CTRL ALT esquerdo F1 ou F2 e no caso da VirtualBox que é onde estou aqui instalado, o único somente é CTRL ALT direito F2. Saímos então da interface gráfica e antes de podermos construir, temos que destruir, ok. Entramos então aqui, F2, aptPursh, o XFCE4, o Tunar e também não vamos precisar do LightTM. Pronto isto tudo, isto aqui é uma questão de uma escolha pessoal, cada um pode fazer a alteração que vão exigir. Se quiserem continuar a usar o LiteM, é só a questão de quando for instalar o SDM vai ser perguntado qual é o gestor de janelas, qual é o gestor de login que querem utilizar. Neste caso vai ser removido todo o XFCE e o conjunto de coleta-M. Pronto, companhia 4, SGI, vamos fazer o motor removido. Para remover todos os pacotes que não são necessários. Ok, não há necessidade de o fazer. Agora passamos então a instalação do KDE. Dos testes que eu fiz, portanto é possível instalar o metapacote KDE, aliás o Kubuntu Desktop ou então podem instalar o KDE Standard. Podem também instalar o KDE Standard que também funciona, neste caso vamos instalar aqui o KDE Standard. No caso da instalação do Kubuntu Desktop, depois também tem que instalar o Dolphin e o Console. Para depois instalar e fazer as demais alterações que sejam necessárias. Vou instalar então aqui o KDE Standard, vai ser instalado a seleção Standard Software do KDE. Que é, que é mais extensa do que a própria seleção de software que existe por exemplo na versão KDE 18 do Linux Mint. Mas isto também é só por exemplo, se quiserem também podem instalar o Plasma que é uma seleção muito básica de software. E depois podem instalar todos os outros pacotes que desejarem. Ou aliás, para que as coisas corram melhor e no caso de instalar o KDE Standard, se quiserem remover algum software. E depois não terem todo o desktop atrás, vamos instalar então o Kubuntu Desktop. E como disse, tem que instalar o Console e o Dolphin. Ah pois, falta aqui o Install. Senão o APT não sabe o que fazer. Portanto, vamos então instalar. Vamos só guardar aqui um bocadinho. Também podem fazer isto sem adicionar os BackPorts do Kubuntu. Sem adicionarem o PPA. Poderá haver aí alguns pacotes. Alguns pacotes estarão mais. Aliás, será instalada a versão Standard que está nos repositórios do Ubuntu. Neste caso está a fazer grande parte do download. Praticamente todos dos PPA BackPorts. Eu adicionei este PPA. Porque também este PPA existe. Na versão KDE 18. Do NUXMINT. Eu também tenho lá este PPA adicionado. Foi só por isso. Mas se não o quiserem fazer, não há necessidade. Um, dois, três... Um, dois, três. Um, dois, dois, três. Tchau, tchau. 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 O download dos pacotes já está quase concluído. A instalação também será rápida. Espero eu. Tchau. 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 Mas antes disso, eu vou verificar aqui se foi instalado o SDE. Não foi. É importante que o seja. Então vamos reiniciar. Temos então que havia instalado, vamos ver se vai funcionar. Isto temos então aqui o QDE instalado. Temos aqui algumas wallpapers. Vamos então fazer aqui alguma personalização. O logo do anel de semente. Vamos usar aqui o Breeze Dark. Aqui como tema. O tema da área de trabalho é o Breeze Dark. A tela da apresentação pode ser a Breeze. Já esta. Aumentar aqui um bocadinho aqui. Cores. Por isso está exatamente. Fontes. Isto então aqui depois vocês fazem aqui. Isto então aqui é uma questão de. É uma questão de vocês fazerem aqui a personalização desejada. Vamos ver então aqui o nosso bom Synaptic. Nosso fiel Synaptic. Vamos procurar aqui os pacotes aqui da Mind. Ok. Vamos ver o que é que temos aqui. Muito barcode. Já estão. Ok. Procuremos da Tara. Um. Não precisa. Não precisa de mim. Então. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Depois vamos instalar aqueles pacotes, novamente a mint info xfcf. Bem, precisamos então aqui do que é. Bom, antes já veste. Portanto, isto é muito local aqui. O que é? Info xfcf. Muito welcome. Vamos instalar aqui o muito welcome. Muito infoma até porque. Ok, sou o, quero sou o muito welcome. Tchau. 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 E vou criar aqui um novo perfil aqui do Bash. só para pronto então posso fazer até assim dessa maneira então Vamos fazer então aqui... Vamos usar aqui... Portanto podemos usar o screenfetch... Vamos usar aqui o screenfetch... Para o nosso terminal ficar mais bonitinho... Vamos lá... 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 Temos então aqui o screenfetch aberto... Temos aqui então o consumo de 579 MB de RAM... E temos aqui o Linux OS 2019 TARA... O kernel 4.15... E a versão do KDE 5.47.0... Plasma 5.12.6... Vamos lá... Como podem ver... O S é o do Linux 2019... Vamos só instalar aqui mais duas ou três coisas... E depois ver aqui o que é que ficou aqui... Há aqui coisas aqui... Há aqui coisas aqui... Por exemplo... O 55CT não é necessário... Várias coisas aqui não são necessárias... Portanto... Depois vocês tiram o que quiserem... Vê se aparece aqui mais algum... O paper do Mind... Isto é muito bonito... O resto... Depois vocês tiram... O resto... O resto... O resto... E Consumir a difusão... Temos que... Temos aqui o gestor de atualizações. Temos o gestor de aplicativos. Gestor de programas. Do Mind. Também está a funcionar. Temos aqui também mais. A tela de boas vindas também aqui está. Portanto aparece aqui a informação do MATE. Mas é o XFCE. Portanto. Mas de qualquer maneira está tudo aqui a funcionar. Portanto isto é assim. Vocês fazem depois os azuis que acharem necessários. Uma outra aplicação que eu gosto de instalar aqui do QDE. Que pode perfeitamente substituir o Mind install. O gestor de programas. Do Linux Mint. É o Plasma Discover. Que na minha opinião aqui no caso do QDE. É mais funcional que o... É mais funcional que o Mint install. Porque podemos instalar através dele. Várias extensões e temas. Odontas e... E screenlets, etc. Os addons do QDE. Podem ser todos instalados por ele. Portanto. No caso do QDE. É mais funcional. É uma questão de vocês, pois, escolherem. Podem ficar com as duas instaladas, como podem remover o Mind install e ficar com o Discovery ou simplesmente não instalar o Discovery. Isto então é uma, é válida a escolha de cada um e o Discover tanto pode instalar também os Flatpacks como o Mint install,exatamente da mesma maneira sem problema nenhum. Eu quero mais algum Artwork do Mint. Quero mais algum Artwork do Mint. Ok, local não necessite, isto já está já, faz parte do KDE. Então o Mint install eu vou remover. Vou remover o Mint install. Ok, é muito stick para ficar, muito update também a tal coisa. Podem deixar ficar ou não, porque o Plasma Discover também cuida das atualizações do sistema. Mas neste caso vou deixar ficar. O que é mais aqui que eu quero. Temos Mint i-icons ou Mint i-icons. Vou só remover aqui. Aliás, vou deixar ficar aqui o Mint install instalado. Vou só remover o Mint locales. Logo, mostris vienen de digitais fluidos. Loайте mais temos que verologique isso naquela falsa casa. Quando, vamos ajudar com seja quando o Elite doISH vai passar. T alumni, eu não tenho lista dessas outras pesquisas que não vieje liv за actions. Eu estou destruindo essa pesquisa. T emotion de valor, é mesmo que per asocadas largueis estáitya. Tens pulmente de großes, com áreas comoleen e a sanguapia. Lace para lá, t Mansion, música ultras de folam, e a manta tal precisaống como um Test. Neste caso, como eu vos disse, eu instalei o Discover. Ok, temos aqui o Snaps. Snap, Discover, Flanestura, Flatpak. Snap, portanto. Identificado. Vamos lá. Ok, temos aqui o spotify, de onde é que vem este spotify, este é em flat pack, este de baixo, de onde é que vem, e este é um snap, ok, portanto este aqui, o plasma discover, para mim é largamente superior ao, claro, para mim é largamente superior ao muito instalo, só que há aqui uma coisa que eu queria fazer, o que eu queria fazer era aqui, na parte aqui de iconos, iconos, portanto temos aqui os iconos do mint, vamos pôr aqui o mint, might survivor pink, vamos pôr aqui o iconos com os iconos como might y, aumentamos aqui o tamanho dos iconos, fica melhorzinho, Algumas coisas só farão efeito quando, só farão efeito quando terminarmos a sessão, vamos aqui, vamos ver se tem aqui algum tema do mint, para o KDE, pode instalar muitos temas por aqui, como podem instalar também pelo discover, portanto vocês, os aplicativos, há aqui uma coisa que está em falta, Blitzbit, excelente software, para limpeza de sistema, o que é que temos mais, o que é que temos mais, preciso aqui, os engines, os engines, ok, os config config, o config gtq, aqui podemos configurar o playmode, o cdm, touchpad, e o systemd também pode ser, screenlocker, e aqui também este, podemos instalar também aqui o pacote de linguagens, o que é que temos mais, se instalar os dois, os dois, vão ver que se instala, os dois, se complementam, estes detalhes do KT Curve, também vão instalá-los, isto aqui é um, é só os jogos podem instalar aqui, vão instalar também um bocadinho live faz muita falta o kcalc não sei se esta instalado aqui o kcalc não está a calculadora muito importante também interessa isto em ver interessa que esteja bem escrito como é essa é exatamente também necessário que se instale a calculadora depois vocês vão ter que instalar todas as pequenas partes que faltam do software mas praticamente está aqui um sistema bastante completo bastante estável depois vou terminar só iniciar novamente o os é o min 19 tara está aqui a rodar o kde sem qualquer tipo de problema eu queria fazer aqui eu queria fazer aqui deixa eu ver se se encontra aqui ok ok temos aqui temos aqui a os 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 wallpapers os wallpapers do do sistema mas mas aqui mas os wallpapers do gs e fc e depois podem ser removidos os os wallpapers do dara os do linux mint ok os wallpapers do mint vamos fazer aqui aqui para fazermos isto temos que fazer isto de outra maneira vou terminar aqui a sessão como vocês sabem como vocês sabem o dolphin não pode ser aberto como root vou ter que entrar no sistema como root se ele me deixa já que não me deixa com o lado o o o Vamos lá. Temos agora aqui um problema. Não podemos abrir aqui o Dolphin como root vamos ter que instalar outro gestor de fecheiros. Por acaso gosto muito do Space FM. Portanto tudo isto aqui que estou a fazer aqui é facultativo. Vai ao corteiro de cada um. Vamos lá. 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 Ok. Portanto, aquí já está. Pronto, e temos então aqui, temos então aqui, o nosso Linux Mint, com o KDA instalado, a consumir bastante pouco. Aqui no monitor de sistema diz que estamos a consumir 570 MB dos 3.2 GB de RAM que eu alicoi a esta máquina. Está a funcionar bastante bem. Vamos só aqui a configuração de sistema. Mudar aqui a composição OpenGL para XRender. Eu acho que funciona melhor aqui no VirtualBox. Ok. Funciona melhor. No VirtualBox, ok. O XRender. Portanto, no VMware ou em Hardware Real, podem usar qualquer uma dessas opções do OpenGL. Estas linguagens estão aqui. Estas linguagens estão aqui. Estas linguagens estão aqui, só aqui, só aqui então. Aqui está. Porta, fontes, ícones, ícones, muito bem. Estilo de aplicativo, ok. Do meu nome, já está aqui. Não quero o AdWater, quero o BreezeDark. BreezeDark, os ícones são estes. Aqui. Estilo de aplicativo, não é? Não há uma outra parte. São os ícones. São os ícones. São os ícones. Não... Isso é um outro senso. Ok... Não... Vou botar um pouco. Vou botar um pouco. Já vou sentar isso aqui. Pode ficar. Vou ver que não. ... 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 Tchau. Ok, portanto... Isto é igual. Vamos ver só aqui se... ... 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 aqui...Pinux 2019...exatamente... Ok...Gráficos... Vamos ver aqui o imp... Está na versão 2.8... Pronto, vamos ver que o tema está... Está integrado com o tema... E tudo certinho... Pronto, então vocês olhem, é assim... Como eu fiz aqui... A instalação aqui do... Do QDE... Sobre a versão XFCE... Do Linux Mint... Aliás, o primeiro passo foi remover todo o XFCE... Eu até vou fazer aqui o seguinte... Eu vou reiniciar o computador... Para ver se depois fica tudo 100%... Mas é como vos disse... É totalmente possível ter uma versão... O QDE... Ou LXDE... Ou XDE... Openbox... Ou qualquer outro... Desktop... Que não está... Não é disponibilizado... Nas insas do Linux Mint... É só uma questão de remover... Ou então se quiserem manter anterior... Também é possível... E instalar... A interface gráfica... Que... Que... Pronto... Que é... Uma das grandes... Liberdades do... Uma das grandes liberdades do... Uma das grandes liberdades do Linux... É essa... Podemos usar... O nosso sistema... E personalizar o nosso sistema... Como queremos... Para... Para... Usarmos... Como quisermos... Da maneira que quisermos... Etc... Ok... Pronto... Então um grande abraço para vocês... Até uma próxima... E... Saúde... Saúde... A Начala... A Casa... O meu jugar.... Excelente... Aendola... Aendola...